Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do dia D Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial levou a uma rápida e intensa mudança na sociedade do país O primeiro semestre de 1942 testemunhou uma mobilização nacional de proporções nunca antes vistas Com milhões de pessoas sendo deslocadas de função e outras ingressando no esforço de guerra pela primeira vez O repentino inchaço nos números de militares de todas as forças demandava todo tipo de serviço de suporte para lidar com os imensos novos números de recrutas Aquartelamento, alimentação, provisionamento e treinamento tinham que ser feitos em perfeita cadência para não gerar gargalos no sistema Em particular, o caso dos pilotos militares destacava-se como extremamente preocupante O caro processo de seleção, capacitação e destinação de pilotos rapidamente estava encontrando um limite Visto que a necessidade de aviadores nas linhas de frente na Europa e no Pacífico somente aumentava Ao mesmo tempo em que o aumento da produção de aeronaves e mesmo seu transporte dentro dos Estados Unidos Também requeria cada vez mais mãos capacitadas nos controles Esse problema foi tornado ainda mais grave pelas grandes perdas aeronáuticas sofridas pelas forças armadas norte-americanas no começo de 1942 Com mal-sucedidas batalhas travadas contra os japoneses cobrando um alto preço em material e vidas de valorosos e experientes aviadores Foi quando Jackie Cochran, uma experiente aviadora que havia participado de diversas competições aéreas e estabelecido recordes de velocidade Foi ao Washington reunir-se com o general Henry Hap Arnold, comandante das Forças Aéreas do Exército E disse-lhe que a criação de um serviço auxiliar feminino de pilotos para assumir funções de traslado e treinamento dentro dos Estados Unidos Era a resposta para os seus problemas com a escassez de aviadores Arnold mostrou-se interessado mas cauteloso com a ousada proposta Mas tendo ciência de que os britânicos já haviam implementado um sistema semelhante Em março de 1942, enviou Cochran numa missão para a Inglaterra, junto a outras 25 aviadoras Para integrarem-se ao Air Transport Auxiliary, ou ATA, da Real Força Aérea Enquanto Cochran estava na Inglaterra, Nancy Harness Love, outra prolífica aviadora Chamou a atenção do general William Tuner, da divisão de traslado do Comando de Transporte Aéreo Que a incumbiu de recrutar e capacitar aviadoras para realizar o transporte de aeronaves militares Das fábricas até suas bases militares operacionais E em setembro de 1942, Love tornou-se comandante do novo Women's Auxiliary Faring Squadron Ou Esquadrão Auxiliar Feminino de Traslado, inicialmente com 28 pilotos Após seis meses servindo na Europa, Jackie Cochran retornou aos Estados Unidos E em novembro foi feita comandante do Women's Flying Training Detachment Ou Destacamento Feminino de Treinamento de Voo Onde ela passou a selecionar para capacitação mulheres entre 21 e 35 anos de idade Que já tivessem 500 horas de voo e uma licença de piloto comercial Mas a ampliação no passo das operações no estrangeiro continuou a ampliar vastamente a demanda por aviadores E em agosto de 1943, as unidades femininas de Cochran e Love foram unificadas na forma do novo Women's Air Force Service Pilots, ou Serviço de Pilotagem Feminina da Força Aérea Cujas integrantes ficaram conhecidas por sua sigla, WASPs Ao longo dos 18 meses seguintes, mais de mil aviadoras seriam qualificadas pelo programa Realizando muito mais do que voos de traslado Mulheres pilotavam aeronaves rebocadoras de alvo para a prática de artilharia Estavam no comando em missões de carga e treinamento de navegadores e bombardeadores Bem como se tornaram as primeiras pilotos de teste de novas aeronaves militares nos Estados Unidos E isso tudo voando desde monomotores de treinamento como o North American T-6 Texan Passando por caças de alto desempenho como o Republic P-47 Thunderbolt e o P-51 Mustang Até bombardeiros bimotores e quadrimotores como o Boeing B-17 e Flying Fortress Mas mesmo já voando os maiores aviões do arsenal norte-americano As WASPs teriam um papel a desempenhar junto a um verdadeiro gigante Que naquela altura ainda passava por um trabalhoso amadurecimento Ainda em dezembro de 1939, o comando aéreo do exército havia emitido um requisito por um superbombardeiro Que pudesse alcançar alvos a 4 mil quilômetros de distância, levando 9 toneladas de bombas Sendo rápido o suficiente para escapar dos caças inimigos Efetivamente colocando no alcance qualquer alvo europeu e também no Japão Essas desafiadoras características resultaram no Boeing B-29 Super Fortress Um projeto altamente ousado, pois incorporava uma série de inovações tecnológicas Nunca antes vistas numa aeronave de produção Bem como um tamanho descomunal para os parâmetros da época O resultado de tantas novas tecnologias sendo forçadamente integradas Num período de crescente urgência com o esforço de guerra Resultou num programa de desenvolvimento bastante tempestuoso O protótipo voou pela primeira vez em setembro de 1942 Mas em 18 de fevereiro de 1943 A segunda aeronave de testes sofreu um incêndio nos motores e caiu Matando o piloto de testes da Boeing, Edmund Allen Bem como toda a tripulação e diversas pessoas no solo em Seattle O projeto inicial do Super Fortress tinha numerosas falhas E as primeiras aeronaves saiam da fábrica diretamente para oficinas de manutenção Onde passavam por numerosas modificações até atingirem a estabilidade operacional desejada O exército precisava de um novo piloto experiente para conduzir o problemático programa E o encontrou nas quentes areias do deserto africano O capitão Paul Tibbetts já havia comandado dezenas de missões de bombardeio No comando de quadrimotores na Europa E dando apoio ao avanço norte-americano no norte da África E pouco depois da morte de Allen, foi chamado aos Estados Unidos Para assumir a chefia dos testes do novo bombardeiro Logo, Tibbetts tornou-se o piloto com mais horas de voo no Super Fortress Testando a nova máquina aos limites E estabelecendo diversos procedimentos de voo seguro Bem como indicou pessoalmente várias melhorias posteriormente adotadas pela Boeing Após um ano de testes, o B-29 foi considerado pronto para entrar em fase de treinamento de tripulações E em março de 1944, Tibbetts tornou-se chefe de operações da 17ª ala de treinamento de bombardeio Super Pesado A precursora unidade que deveria formar os primeiros aviadores do novo bombardeiro Tibbetts percebeu, entretanto, que a atitude das novas tripulações selecionadas para treinamento Era majoritariamente negativa em relação ao B-29 Aqueles eram aviadores experientes, muitos deles veteranos de missões na linha de frente Mas que não apreciavam o fato de abandonar seus confiáveis B-17 e B-24 Pelo temido e praguejado Super Fortress De personalidade prática, técnica e pragmática Paul Tibbetts indignou-se com o que ele considerava uma injustificada atitude temerosa por parte dos seus homens Pois eles sabiam que ele próprio já tinha voado o B-29 inúmeras vezes com total sucesso Provando que a aeronave era comprovadamente segura Para as tripulações, entretanto, Tibbetts era uma figura quase mítica na aviação de bombardeio E seu sucesso nos comandos do Super Fortress poderia ser muito bem algo exclusivo do seu talento extraordinário Ciente de que essa recusa coletiva poderia prejudicar seriamente o andamento de todo o programa Tibbetts decidiu tomar as rédeas da situação E elaborou um insólito e ousado plano Colocaria o B-29 nas mãos de mulheres aviadoras Dando assim uma lição em seus receosos pilotos Em maio de 1944, ele solicitou a Jackie Cochran a sessão de duas de suas aviadoras para o seu programa experimental E acabou selecionando Dora Doherty Strother, de 22 anos de idade E Dorothea Didi Moorman, de 27 anos Ambas WASPs graduadas das turmas pioneiras de 1943 Strother e Moorman já haviam voado em variados tipos de missão E pilotado dezenas de modelos de aeronaves diferentes Mas nenhuma das duas tinha qualquer experiência prévia em quadrimotores Tibbetts fez essa escolha de forma proposital Ele não só queria demonstrar que o B-29 podia ser facilmente pilotado por uma mulher Mas também que qualquer um poderia pilotar o monstro de aço Mesmo sem prévio treinamento específico em grandes aviões As duas se apresentaram ao Coronel Tibbetts na base aérea de Birmingham, no Alabama Onde tomaram contato pela primeira vez com o B-29 A intimidadora aeronave foi, contudo, gradualmente perdendo sua aura de indomável À medida em que Tibbetts pacientemente a apresentava às aviadoras Elas estavam cientes do seu papel naquela história E queriam ter sucesso no seu intento Cada uma recebeu um bombardeiro para iniciar o treinamento Logo dominando as minúcias de sua operação E considerando seus comandos mais dóceis do que o de alguns bombardeiros bimotores Em seu primeiro voo nos comandos do quadrimotor Strother sofreu um incêndio em um dos seus motores Mas estando ao seu lado no assento do copiloto Tibbetts viu a jovem aviadora simplesmente realizar o procedimento de desligamento de forma profissional Sem qualquer alteração de comportamento Exatamente como um piloto experiente faria Seguindo para a base aérea de Eglin, na Flórida As duas fizeram lá seu curso de certificação no B-29 Tornando-se peritas nos sistemas de alimentação, ignição, freios, flaps, trem de pouso, controle E outros equipamentos auxiliares e especiais da aeronave Tornando-se em 24 de junho de 1944 As primeiras mulheres oficialmente certificadas a pilotar o Super Fortress Lá também, Paul Tibbetts as apresentou ao seu novo B-29 Recém-chegado de fábrica Já cuidadosamente personalizado com a Fifinela Uma personagem criada para as Wasps por Walt Disney E batizado de Lady Bird A mais moderna aeronave do mundo estava agora nas mãos de Strother e Moorman As duas decolaram num longo voo de quase 2 mil quilômetros nos comandos do Lady Bird Pousando na base aérea de Cannon, em Clovis, no Novo México De lá, as duas decolaram para a base de Alamogordo, a sudoeste dali Onde encontrariam seus perplexos aprendizes Acompanhados por Tibbetts, os tripulantes perfilaram-se ao lado da pista Para ver a chegada do brilhante quadrimotor prateado no sol de verão do Novo México naquele dia Após pousar, o B-29 taxiou até próximo deles E ao chegar bem perto, poucos podiam acreditar no que viam através do nariz envidraçado do bombardeiro Strother e Moorman desceram do bombardeiro e cumprimentaram Tibbetts Que, sentindo-se satisfeito com as faces incrédulas dos homens, apresentou-lhes as duas Senhores, estas serão suas instrutoras Moorman mais tarde lembrou-se que um dos oficiais ameaçou demitir-se Ao perceber que o ato de Tibbetts não era uma brincadeira Mas rapidamente o coronel desfez qualquer desafio às suas ordens As duas começaram suas instruções com as tripulações Impressionando os homens com seu vasto entendimento do funcionamento da máquina Voos de demonstração se seguiram Com ambas conduzindo as tripulações de combate pela primeira vez em voo no B-29 Gradualmente reduzindo a resistência a si mesmas e à aeronave Inicialmente temendo o Super Fortress, os tripulantes estavam agora ansiosos por voá-lo Fazendo do peculiar método de treinamento de Tibbetts um completo sucesso O vice-comandante das Forças Aéreas, General Barney Gills, contudo Temeroso de que um acidente no programa atraísse a atenção negativa da imprensa para o B-29 Decidiu interromper os voos das aviadoras no Lady Bird pouco tempo depois E o treinamento no Super Fortress retornou à sua forma tradicional O impacto almejado por Tibbetts, entretanto, havia sido conseguido E o gelo havia sido quebrado com as tripulações Que agora levariam o B-29 para o coração da luta contra o Japão No Teatro de Operações do Pacífico Dora Strother e Didi Moorman se tornaram as únicas mulheres a voar o B-29 Durante a Segunda Guerra Mundial E após sua breve experiência nos comandos do Lady Bird Retornaram às suas funções anteriores Ambas tiveram destacadas carreiras na aviação no pós-guerra Com Strother obtendo um doutorado em educação aeronáutica em 1955 E trabalhando para a Bell Aircraft no projeto de cockpits de helicópteros Em 1995, ela recebeu uma carta do tenente-coronel Harry McCann Um veterano piloto da Força Aérea Que sentiu-se na obrigação de agradecê-la pelo trabalho no Lady Bird Querida senhora Strother, antes que jogue essa carta no lixo Deixe-me apresentar-me Em 1944, conheci você com o Coronel Tibbetts e Didi Moorman Quando você trouxe um B-29 para a base aérea de Cannon, no Novo México Eu era diretor de manutenção e abastecimento E piloto de teste na base na época Você veio nos mostrar que o B-29 não era algo a ser temido Você estava pilotando naquele dia e demonstrou suas excelentes habilidades de voo E nos convenceu de que o B-29 era um avião que qualquer piloto poderia ter orgulho de pilotar Daquele dia em diante, nunca mais tivemos um piloto que não quisesse pilotar o B-29 Você fez a diferença E eu não fui o único piloto que se sentiu assim Tenho certeza que muitos outros também te agradeceriam Se soubessem seu endereço Harry McKeown e Dora Strother iniciaram uma longa amizade após esta carta E acabaram se casando em 2002 Didi Moorman faleceu em 2005 aos 88 anos de idade E em julho de 2012, Dora Strother estava presente quando a piloto Debbie King Se tornou a terceira mulher na história a ser certificada para voar o B-29 Quase sete décadas depois da épica saga do Lady Bird Strother faleceu pouco tempo depois Em 21 de novembro de 2013 Aos 91 anos de idade Já está no ar a história completa da bomba atômica pela sala de guerra São três episódios recheados de informação Totalizando três horas de documentário como você nunca viu antes Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a sala de guerra continue produzindo esses vídeos Considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente Ou então na nossa campanha lá no Apoia-se Onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp E ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link está bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aí na sala de guerra Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui E agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da sala de guerra E agradeço mente Eae Obrigado.